A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 8. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e disse, que é isso que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, o senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças de mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega a tua conta, senta-te depressa, escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu quanto deves? Sem medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta, escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito? Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Não é que Jesus tem elogiado a esperteza malandra daquele homem. Ele contou a parábola que o proprietário daqueles bens ficou impressionado com a rapidez com que aquele homem encontrou soluções. Mudou as contas, eu não sei se ele roubou mesmo, ou se tirou a comissão a que tinha direito, não sei como as coisas são. Mas a última frase é que é mais importante para nós. Se alguém, para ludibriar os outros, é capaz de colocar tanta inteligência, tanta esperteza, qual é a nossa dedicação às coisas de Deus? A minha e a sua dedicação, querido irmão, querida irmã. A responsabilidade que temos é de dar o melhor de nós mesmos para a vida da igreja, mais do que tudo, para a vivência do Evangelho, para amar a Deus, para amar o próximo. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e a 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 vida.